Todo mundo sabe que Inés Ringuista, o Nú, é o baterista de Debitos, esta mítica agrupação que estuvo conformada a demais por John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, que revolucionou é o rock e engiou em Los Anos 60 e Y70. Y e Esquerringo muitas vezes passou a segundo plano debido a que Lennon e Y McCartney fueron los integrantes más populares por su galanura, su carisma e Y la suma de sus talentos para crear canciones. Pero existem algunos temas compostos por Ringo, que ennace o Um Dia Como Oi Pero Del Ano 1940, por lo que festeja su cumpleaños número 78. Para celebrá-lo, põe esta playlist com as canciones que é o compas o mientras fui integrante de Debitos que se separou em 1970 para a tristeza de todos os fãs. Subeli, I wanna be your man, disco, with the Beatles boys, disco, please please me, yellow submarine, disco, revolver, ticket to hide, disco, help, octopuses garden, disco, abbey road, add in the life, disco, SGT. Peppers Lonely Hearts Club Band, what goes on, disco, Habersoul, with a little help from my friends, disco, SGT, Peppers Lonely Hearts Club Band, precalificato, crédito, pay me, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares, MDP. E te damos resposta em 48 horas, Y, Puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.